Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e, player, com certeza você já deve ter passado por isso, né, de um jogo demorar para iniciar, ou às vezes até travar no início, ou o sistema operacional aqui do Playstation demorar para abrir algumas coisas, abrir alguns aplicativos, por que que isso acontece, tá? Assim como qualquer outro equipamento, né, qualquer outro sistema que utiliza HD e você tem a capacidade de instalar e desinstalar softwares, jogos, né, aplicativos, o HD ele vai, ele apaga e ele regrava em cima algumas coisas e muitos dos sistemas, softwares e jogos que você instala, né, que é instalado no HD, ele acaba instalando de forma fragmentada, né, ele instala de forma, o jogo, o software em pedaços, para a gente, quando a gente vai abrir um jogo, não muda nada, tá? O jogo, às vezes, ele vai abrir, mas ele vai com o tempo, conforme você vai fazendo esse procedimento que é comum, que é natural, ele vai deixando o sistema mais ento e os jogos também mais ento nas aberturas e talvez até em loading, tá? Então, o que que eu vou dar uma dica aqui para vocês hoje é principalmente de como que vocês fazem a desfragmentação de disco, que é um processo muito parecido feito em PC. O objetivo principal é você fazer que o HD organize melhor tudo que está instalado nele e o sistema, né, e os softwares funcionam com uma performance muito maior, beleza? Então, a gente vai fazer isso. Primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é desligar completamente o PlayStation 4, tá? Não é entrar em modo de repouso que não vai funcionar. Desligue completamente o PlayStation 4, espere ele desligar completamente. Então, quando eu falo desligar completamente, é exatamente aqui, né, que a gente tem a luz aqui que fica piscando, não sei se vai aparecer para vocês, mas é só vocês verificarem essa luz que está piscando aqui, ó, ela já está piscando ainda, mas ela vai parar de piscar. E quando ela parar de piscar, isso significa que o PlayStation está completamente desligado, beleza? Então, aqui, completamente desligado, show de bola. Próximo passo, a gente vai ligar ele, só que de uma forma diferente. No botão Power, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o botão Power e esperar dois bips e aparecer uma mensagem na tela. Um bip, segura. Ele vai dar mais um bip e depois ele vai aparecer uma informação na tela para você colocar o controle, tá? Apareceu aqui, ó. Conecte o DualShock usando o cabo USB. E é o que a gente vai fazer. Então, você vai ligar o cabo USB no teu DualShock, tá? Simples assim. E conectar em uma das saídas USB do PlayStation. Depois disso, ele vai estar conectado aqui. E você vai apertar o botão Pass. E aí, ele vai entrar nesse menu estranho, né? Como se fosse um menu aí totalmente escondido, vamos dizer assim. Então, aqui, a gente vai na quinta opção, recriar banco de dados. Player, lembrando que esse procedimento, ele não vai afetar o outro PlayStation 4 em nada. Muito pelo contrário. Ele vai fazer com que o seu sistema trabalhe muito mais rápido, tá bom? Tanto na abertura de jogos, tanto na questão da utilização do sistema operacional ali do PlayStation 4, tá? Isso funciona em todas as versões. No 4 primeiro, no iZin e também no Pro, que é esse que eu estou fazendo o teste aqui com vocês, tá bom? Lembrando, não vai apagar nenhum jogo, não vai apagar nenhum save, não vai apagar nenhum dado aí, tá? Do HD de vocês. Esse processo, ele demora, ele pode levar aí de 5 minutos até 40, 1 hora, tá? Nos casos que eu fiz aqui, demorou 5 minutos. E é um processo super simples e super recomendado, inclusive, tá bom? Isso vai fazer com que o teu PlayStation 4, ele trabalhe numa velocidade bem menor, inclusive. Não vai exigir tanto ali do console na questão da realização ali das tarefas, beleza? Player, essa é a dica. Se você curtiu, né? Dê o like aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e colocar nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então, vou ficando por aqui. Olha aí, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar, recriando o dado já. Geralmente, ele aparece um tempo aí, de quanto tempo vai demorar pra fazer o processo. Não apareceu. 4 minutos. É isso aí. Beleza, player? Muito obrigado pela sua companhia. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.